Os Combatentes do Covid, versão brasileira Segura o vovô e não deixa passear Tenta se distrair, pra quarentena não cantar É melhor trabalhar com seu computador, eu vou te dispensar Sossegar, não se mete a testar Sossegar, para de comer Sossegar, os vistos não são férias Sossegar, para não contaminar